Os pesquisadores analisaram o tecido pulmonar humano para identificar as novas células, que eles chamam de células secretoras das vias aéreas respiratórias. As células revestem pequenos ramos das vias aéreas, nas profundezas dos pulmões, perto das estruturas dos alvéolos, onde o oxigênio é trocado por dióxido de carbono. Os cientistas mostraram que as células têm propriedades semelhantes às células-tronco, permitindo que elas regenerem outras células essenciais para o funcionamento normal dos alvéolos. Eles também encontraram evidências de que o tabagismo e a doença comum relacionada ao tabagismo, chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, podem interromper as funções regenerativas dessas células, sugerindo que corrigir essa interrupção pode ser uma boa maneira de tratar a doença pulmonar obstrutiva crônica, que causa cerca de 3 milhões de mortes todos os anos no mundo.